Hoje as famílias perderam, o Flamengo perdeu, o futebol perdeu e todos nós perdemos juntos. Nossos sentimentos aos familiares das vítimas e que Deus possa dar força e consolo para que possam suportar essa tragédia terrível. Bom, nada do que a gente possa falar nesse momento pode fazer com que nossos garotos acabem voltando. Queria deixar aqui meu apoio às famílias de todos eles, a toda a nação rubro-negra, ao mundo do futebol e pedir que a gente fique em oração e torcendo pelos que ainda estão e torcendo para que aqueles que se foram tenham o melhor caminho. Nó na garganta. Esse é o sentimento que eu estou desde as sete e meia da manhã quando eu entrei no carro para levar minha filha para a escola e ouvir junto com ela essa notícia terrível. Que tirou a vida de crianças que tinham um sonho juntamente com as suas famílias de poder melhorar de vida e realizar o sonho de ser jogador de futebol. E hoje essas famílias choram pela perda desses jovens certamente muito valorosos que estavam se sacrificando por um sonho. É muito duro lidar com isso, é um dia que eu estou emocionado o dia inteiro, que está sendo difícil trabalhar e levar adiante meus sentimentos e minhas vibrações pelos que partiram e pelas famílias que ficaram. É uma dor muito profunda, é um dia muito triste, um dia trágico, mas fica o nosso abraço, fica o nosso carinho. Que o Flamengo a partir de agora jogue por eles, para eles, em memória deles, saudando sempre o sonho dessa garotada. Que vai ficar para sempre no nosso coração e não será esquecida. Um abraço muito forte às famílias, força, estamos juntos, a gente jura que no pior momento a gente apoia e apoia até o final. Um abraço. Fala galera aí da TV Comunha do Flamengo, eu realmente não tenho muito o que dizer, não consigo, sou futebol menos importante nesse momento. E que fica aqui registrada a minha solidariedade às famílias, que realmente é futebol menos importante, eu espero que só consegui desejar força aí à família dos envolvidos. Salve família rubro-negra, essa é a pior derrota que nós já tivemos na vida do Flamengo e na vida de todos nós. Fica a saudade, fica a certeza de que um dia todos nós nos encontraremos e desejamos paz, força e muita luz para a família que está vivendo esse momento tão difícil. Estamos todos juntos nessa, juntos somos mais fortes. Meus sentimentos. Hoje, sem dúvida, foi a maior derrota da história do Flamengo. Só nos resta agora desejar muita luz, mas melhores energias para os familiares daqueles que se foram. Nessa hora não tem time, não tem divisão de torcida, não tem nada. A gente tem que se unir e enviar nossas melhores energias, né? É com muito pesar, uma tristeza profunda, a gente tendo que lidar com o que aconteceu hoje. Está sendo muito difícil, mas desejo a toda a família e todas as famílias que passaram por essa tragédia, que Deus possa consolar, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Aqui um carinha no ábito, Rodrigo Antunes, um grande abraço. Aqui um carinha no ábito, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Aqui um carinha no ábito, que Deus possa abençoar a vida de vocês.